Meus filhos, não tenham medo de nada e confiem no meu coração. Os meus filhos precisam e necessitam da minha paz e da minha misericórdia. Tão imensa como a extensão do mar, assim eu sou, cheia de amor e de misericórdia para todos os que me invocam. Em qualquer necessidade, em qualquer dificuldade, chamem-me, invoquem-me e eu virei e ficarei com vocês. E então, suas cruzes e seus sofrimentos diminuirão e irão tornar-se leves. Com a oração, vocês podem mudar tudo. Tudo pode ser mudado quando vocês rezam. Eu me alegro quando vocês rezam mais. Com o rosário de vocês, eu posso parar a guerra e alcançar a paz. A todos peço que rezem mais o rosário todos os dias. A todos peço que rezem mais o rosário todos os dias.